Estamos aqui com a Catarina que nos vai explicar por que ela gosta de Facebook e a importância que o Facebook tem para ela. O Facebook é um site que foi criado para criarmos uma conta em que podemos publicar fotos. Temos que ter muito cuidado com o que publicamos sobre a nossa vida porque tem por aí muitos pedófilos e pessoas maldosas que podem copiar as nossas fotos e fazer nova conta passando-se por nós. Eu acho que o Facebook é importante porque posso falar e ver na câmera a minha família e amigos que estão longe. Você não acha que o Facebook é com acento grave e muito viciante? O Facebook é muito viciante? Hoje há muitas pessoas que estão dependentes do Facebook. Muitos acham interessante conhecer pessoas através da internet e não se preocupam com falsas entidades. Então Catarina, achas que o Facebook é um meio fácil para comunicar com os familiares e amigos que estão fora? Tens razão, mas não podes esquecer que o Facebook não tem privacidade, que qualquer pessoa pode partilhar as tuas fotos ou há de pior. O que você acha melhor fazer para evitar estas situações? Bem, temos de informar sobre o Facebook. Tem sites que explicam o que fazer. Os cuidados que devemos ter ao publicar fotos e tipos de fotos que devem ser publicadas. Isso parece interessante. Mas tipos de fotos como assim? Há fotos íntimas que não devemos partilhar com o todos, e caso publicamos esses tipos de fotos. Isso é um despertar de interesse de mentes perversas e colocamos em risco a nossa dignidade. Muito obrigada Catarina. Queres deixar alguma mensagem aos utilizadores do Facebook? Antes de publicarem qualquer coisa online? Pensa.